Quando eu era pequeno, a gente teve um retiro de carnaval da igreja, naquela época retiro não era em hotel não, era em escola assim, alugava uma escola pública e a gente ia com colchonete e dormia no chão. Coisa de rico, né? Era assim, todo retiro era assim. E a gente ia para lá para o retiro de Macaé, tinha tudo para ser o melhor retiro da história da primeira igreja de batistas e Marechal Hermes. Quando nós chegamos lá, gente, no domingo à tarde, nós fomos para ver o mar e nós fomos em uma praia chamada Praia dos Cavaleiros. O mar estava de ressaca, as ondas estavam enormes, só que a onda quebrava ali embaixo e esparmava água e ela vinha até aqui embaixo. Quando chegava aqui, eu e um garotinho chamado Juarez, a gente mergulhava e brincava ali naquela aguinha que vinha. Só que uma hora veio uma onda mais forte, pegou a gente pelo meio assim de água, foi suficiente para me puxar e puxar o menino. O meu pai me agarrou, só que a areia daquela praia, ela é grossa, são grãos grandes. Você bota o pé, você não consegue resistir. E a água foi puxando a gente, puxando. E eu lembro como fosse hoje o meu pai gritando, Deus, tem misericórdia de nós. E eu estava agarrado com o meu pai, eu era garotinho, e alguma coisa, que foi o poder de Deus, claro, nos empurrou para frente. E nós fomos lançados para frente. A gente já estava com água, meu pai já estava com água por aqui, comigo no colo, e a água puxando, não tinha como sair mais. E nós fomos jogados para frente. Mas o menininho foi tragado pela água. O pai dele foi para dentro do mar, tentando salvá-lo. E a gente estava de joelho, me lembro como fosse hoje. Todo mundo de joelho, na areia, clamando a Deus, clamando a Deus. Lá pelas tantas, ninguém me contou, meus olhos viram. O menino veio na onda, assim, em pé na onda. Água por aqui, assim, ele em pé. Ele não estava assim, como você pega jacar e anão, deitado, né? Ele estava em pézinho. A onda veio e trouxe o menino sozinho, assim, soltou na areia. Porém, o pai dele morreu. Assim é o mundo. Se você não estiver numa atitude de resistência, se você não for um herói da resistência, quando você menos imaginar, vem uma onda mais forte. E essa onda te puxa. E aí, meu querido? Se não acontecer um milagre de você vir na onda, você morre. Se você não entender que hoje, você tem que estar muito ativo, muito esperto, filtrando com quem você anda, filtrando com quem você fala, filtrando aonde você vai, filtrando que relacionamento você vai ter, querido, não tem jeito não. Você não vai resistir. E aí, você só se salva se uma onda de Deus vier te levar na areia. Se não, você morre afogado. Como é que você vai lidar com uma cantada no trabalho? Vai sorrir, falar, bobo, para com isso. É a melhor coisa que eu pedi. Me canta de novo. Como é que você vai agir, quando alguém te fizer uma provocação financeira? Aquele dinheiro que resolve a tua vida. E que você pensa assim, uma vez só para resolver o meu problema, nunca mais eu faço. Aham. Não tem que ir prova da mesa do diabo, que não fica comprometido. Você nunca mais é o mesmo. Como é que você vai agir, quando você estiver na sua casa, e de repente começa um programa de televisão, um programa meio imoral assim, umas coisas esquisitas, uma mulherada pelada. E aí você não vai bancar o santarrão, né? Oh, oh diabo. Porque as pessoas não vão achar legal você agir assim. Mas como você vai fazer para mudar o canal com inteligência? Se posicionando, sem agredir ninguém. Como é que você vai fazer, quando alguém te ofender no futebol? Como é que você vai fazer, quando estiver com seus amigos, e os caras contarem uma piada? Pensa na piada engraçada, mas imoral. Mas engraçada. Mas imoral. E quando você ri do engraçado, você também riu do imoral. Como é que você faz? Como é que você vai agir para resistir ao diabo e se posicionar? O cristão maduro não é ingênuo. Não é um chato nildo. Na verdade ele é puro. O cristão não é bobo da corte, mas ele se impõe. Mas se impõe com inteligência. Sem ser um chato. Sem ser um agressivo. Vocês são do diabo. Não. Queridos, olha, vocês querem fazer? Eu não quero. Eu creio diferente. Posicionamento. Eu me lembro, quando eu estava estudando na PUC, eu fazia informática na PUC, e eu saía da ilha do Vernador, e nós íamos num carro. E aí, ia um grupo de amigos no carro. E aí, meu amigo, pensa num grupo de garoto junto, 18 anos, 19 anos. Brincadeira. Quem sentava na frente apanhava da ilha até na gávea, tapa no pescoço. Coisa de jovem. E eu naquela, brincava também, porque eu apanhava quando eu estava na frente, eu batia quando eu estava atrás. Então, aquele negócio todo. Jogava futebol com a galera, tudo. Porém, na hora de ir para as boates, tinha festa toda semana, com a mulherada maravilhosa, linda. Eu, com 18 anos, os hormônios olhavam e falavam assim, não acredito que isso existe. Tinha época da lambada, lembra da lambada? Falei, cara, o diabo vai me dar uma lambada incrível se eu for para um lugar desse. Então, naquele momento, eu não ia. Eu era um cara normal, que brincava, que empurrava, que batia. Tudo igual a todo mundo. Brincadeira de homem. Na hora do errado, às vezes, no carro, o cara contava, meu irmão, peguei uma mulher essa semana, eu estou no carro. Tem como eu fugir do carro? Não tem jeito. E aí, você, José? Ah, eu estava na igreja. Estava lá. Ah, foi legal para caramba, uma programação bacana. Ah, que isso, cara. Me posicionava. Sem agredir ninguém. Sem xingar ninguém, mas me posicionava. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Eu me formei, fui trabalhar em uma multinacional, depois mudei para um banco de investimentos. Enquanto eu estava nesse processo todo, eu fui fazer o seminário. Porque eu decidi aceitar o meu chamado pastoral. Aí eu encontrei com esses amigos e falei para eles. Falei, ó, tem uma novidade. Qual a novidade? Eu estou no seminário. Eu estou me preparando para ser pastor. Aí eu fiquei esperando o espanto deles, né? Fiquei esperando os caras falarem assim. Ah, está de brincadeira, está maluco. Aí eles falaram assim. Ah, a gente já esperava. Quem ficou cara de bobo fui eu. Falei, como assim? Não, é teu caminho mesmo. Você sempre foi diferente. A gente já imaginava que uma hora você ia ser pastor, ia seguir esse caminho. As pessoas, elas estão olhando para você. Elas estão te analisando. Elas às vezes até te afrontam. Até riem de você. Mas no fundo, no fundo, alguns deles queriam ser você. E quando ela foi o 어머ão do đị frozen político... Eu vou fazer um caminho paraüyorlar. E aí você pode ser...